É Mestre! É Mestre! Aí, Dona Miriam! Aí! Oi! Oi, Mestre! Ô, Mestre! Aqui, aqui! Aê, galera! Legal! Vamos lá, pessoal! Vamos lá, galera! Tá filmando! São Juliana! Juliana! Tá filmando! O quê? Filmando! Vamos lá, com alegria! Alegria! Alegria, cara! Vamos lá! Ei! Alegria, aqui! Ei, ei! Filmando, filmando! Oi! Tá filmando! Oi! Ai, meu Deus! Aqui, aqui, ó! Oi! Sorriso! Que legal! Vamos lá! Tá aí, hein? Tá filmando! É, galera! Vamos lá, galera! Cadê alegria, alegria! Uh! 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 Isso! 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 Legal! Alegria, alegria! Vamos lá! Alegria, alegria! Legal! Calma, calma! Alegria! Legal! Opa! Oi! Vamos ali! Vamos chegar mais lá! Chega aqui, Avatar! Chega aqui! E aí! Beleza, cara? Aê, Avatar, né? Avatar, beleza! Ei, ei! Aqui! Oh! Gauri! Aqui, aqui, aqui! Aê! Legal, legal, legal! Vamos lá! Vamos lá! Aê! Legal! Vamos ali! Aqui, ó! Aqui, ó! Valor, tá bom! Aê! Legal, legal! Oi! Oi! Aê! Aê! Beleza! Tudo bem? Opa! Aê! Opa! Aê! Aê! Opa! Aê! Como é que tá o carnaval de ano, hein? Aê! 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 Opa! E aí rapaziada, o que que tá rolando aqui, o que que tá rolando aqui, tá filmando tudo hein galera Tá filmando tudo Oi, oi, tudo bem? Como é que tá o carnaval? Samba no pé, samba no pé Olha só pra ela Que terceira, tem ideia aí gente Por que você tá aqui? Aqui Pega lá Vem a gruta Beleza? Aê, gravando galera Qual que é o teu personagem aí? Meu Deus Soldado? Pegou, vocês vinha Beleza? Cadê o grito da galera aí? Cadê o grito da galera aí? Meu Deus Oi Vocês tão lindos, lindos e lindas Lindas, 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 lindas Lindas Oi A senhora, mais pra trás um pouquinho Oi A senhora, mais pra trás um pouquinho Oi Gravando, gravando Eu tenho aqui também Beleza? Ó Se mexe cara, se mexe Samba no pé Aê Parabéns pras quintas séries do seu Natânio Ótimo Pra mim também Beleza Beleza Beleza, quando quiser Eu vou me acertar Eu tava sério E me deu pras quintas agora Vamos ver Vamos ver como é que tá aqui, hein Atenção de lá Eu vou me acertar Vamos lá Vamos lá, vamos lá Pode ser marchinha de carnaval Samba no pé Samba no pé Samba no pé Samba no pé Vamo lá Vamo lá Vamo lá Samba no pé Vamo lá É isso Samba no pé Samba no pé Tá ótimo Olá, olá, olá Sem ninguém Literalmente Legal Isso aí, palmas para a sexta vez Bonitas, bonitas Ainda é a sexta, sim Palmas para elas Isso aí Vai indo, vai indo, vai indo Cadê o samba no pé? O samba no pé, galera O samba no pé O samba no pé Olha, Marlene Ae Vamos samba no pé Vai, vai samba, gente Legal, vai sair Samba no pé Samba no pé Samba no pé Opa Aí, é Ae 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 Dançando, dançando, vai pra mim Agora dá uma volta com ela, dá uma volta Dá uma volta com ela, vai Quero não Microfone Agora dá uma volta com a gente, o Pilar Carnaval para eles Tá gravando Aí galera, beleza aí? Beleza aí? Tem um aqui, olha o lanche, legal Ó galera, aqui, oi Aí galera, ó Índio quer a piti, não é Aí galera Oi, lindas É, é feio Quem sabe, sabe, conhece bem, como é gostoso Gostar de alguém? Quem sabe, sabe, conhece bem, como é gostoso Nossa, eu gostar de você Legal né professora Nossa, é ótimo É legal aí, gostoso aí? Gostoso aí, vamos ali Pessoal, vamos comprar, vamos comprar galera Eu não tenho Aí Ramon Você tem, você tem que me dar seu coração Aê, ó o Samu, tá, ó, marchinho no pé No pé No pé Oh, legal Você tem que me dar seu coração Oi Ei, ei, ei Quem gostou do seu cabelo? Uma velhinha Legal Isso Oi Oi Ei Não, não Não, não Dançando, dançando, vai Vai, vai Você tem que me dar seu coração Gabi Cadê a fantasia? Ó, Gabi Cadê a fantasia? Olha a animação aqui Ei Atenção, atenção Promessão de esfirra 50 centavos Sucesso, que que é isso no Brasil? Volta com o meu dia, vai Ó, mulher valente, meu pai Atenção Eu não quero não Posso não E a mulher não deixa a mão Quero não Peço não Eu não quero não Posso não E a mulher não deixa a mão Agora Agora Samba Samba Ai 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 Olha aqui Olha aqui Minha mulher não é chão Oi Isso, cadê o soma no pé? Vai, vai, vai Isso Legal, soma no pé Vai, vai, vai Isso, legal Aí Olha a coreografia no pé Vai, no pé Legal Vai, vai Coreografia Cadê a coreografia aqui? Vai lá Vai, no pé Minha mulher não é chão não Só isso Minha mulher não é chão não Minha mulher não é chão não Oi Acende as apresentações Gente, próxima Adelie, dançando aqui Aqui Quero não, posso não, Adelie não desce não Noiva Minha mulher não deixa não Isso! Aqui, ó! Vai! Demolente! 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 Você gostou? Não! Vai, galera! Aê! Faça alegria! Vai, vai, vai! Alegria, alegria! Alegria, alegria! Vamos, pessoal! Grita aí, grita aí! Grita aí! Grita aí, grita aí! Grita aí! Grita! Alegria! 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 Isso! Isso, galera! Honra a iniciativa de vocês, ó! Vamos lá! Você deve ser fechado! Você deve ser fechado! Você deve ser fechado! É isso aí! 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 Jumera! Jumera! Veré quando jumera! Jumera! Carlos! É isso aí! Jumera! 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 Se levantou doerá Se levantou doerá Deu um grito aí Quem tá gostando de um grito? Aí Vai Quem é Sorão de Recona? Sorão Sorão